Boa noite, queridos irmãos, mais uma vez aqui nos encontrando virtualmente, mas com o Espírito firmado no mesmo lugar, que é na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós, nessa noite aqui, vamos meditar no texto de Mateus, capítulo 21, Mateus, capítulo 21. Nós vamos meditar do verso 12 ao verso 17. Nós estamos virtualmente separados, mas a Escritura Sagrada, texto inerrante, infalível, inspirado por Deus, texto de autoridade do nosso Deus, vai ser lido e vai ser exposto. Então você fique reverente no tempo em que estiver assistindo a essa exposição, procure fazê-la de maneira contínua, atenta, abra sua Bíblia, para que a palavra de Deus adentre o nosso coração, traga cura para as nossas contradições, estabeleça a nossa confiança no lugar correto, para que nós experimentemos a boa e perfeita vontade de Deus para nós hoje exposta. Mateus, capítulo 21, dos versos 12 ao 17. Evangelho de Jesus Cristo, Mateus, capítulo 21, dos versos 12 ao 17. Diz assim a Escritura. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia e os meninos clamando, Osana, o filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que estão dizendo esses meninos? Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor e deixando-os saiu da cidade para a Betânia, onde pernoitou. Querido Senhor, essa é a tua palavra. Teu povo está em casa, mas com o coração reunido em ti, esperando a Deus a tua palavra. E o Senhor é um Deus fiel, que não nega ao teu povo a tua palavra. Então, nessa noite, aproveitando a Deus dessa tecnologia, desse meio que o Senhor mesmo nos proveu, por favor, Senhor, fala com o teu povo. Abra, Pai, o coração do teu povo, abra os sentidos, agúste a Deus os sentidos, para que a tua palavra seja recebida e para que a tua palavra encontre guarida no coração do teu povo. No nome de Jesus. Amém. Uma das piores coisas que pode acontecer é você parecer uma coisa que você não é. É terrível quando a gente encontra algo falsificado. É horrível quando nós adquirimos algo que, aparentemente, é bastante satisfatório, mas que, quando a gente experimenta, não é nada daquilo que a gente esperava. Uma das experiências bastante curiosas a respeito disso é quando você se chega naquelas lanchonetes e você olha aquelas figuras daqueles sanduíches muito apetitosos e suculentos. Você vai e pede um daqueles sanduíches. O sanduíche vem cuidadosamente embalado numa caixinha. E, quando você abre aquela caixinha, aquilo que na figura parecia um sanduíche imenso, apetitoso e suculento, é, na verdade, algo seco, sem gosto e sem aquele brilho que estava ali nas imagens. Parecia, mas não é. Aqui nós vemos uma situação semelhante. O Senhor Jesus acabara de adentrar na cidade de Jerusalém. E ele adentra na cidade de Jerusalém de maneira apoteótica. Ele chega na cidade montado num jumento. E esse jumento que ele entra montado retratava e remontava figuras reais que também adentravam cidades em jumentos. Isso era algo reconhecido na própria história ali do povo. Jesus adentra aquela cidade e ele é recebido. E ele é recebido com várias honras e vários louvores. É bem verdade que há também alguns questionamentos a respeito dele. Se nós observarmos aí no capítulo 21 mesmo, nos versículos 10 e 11, nós observamos que as pessoas perguntavam quem ele era. Alguns chamam ele de profeta, mas outros ficavam dizendo quem é este. Ou seja, Jesus era esse objeto de contradição. A própria história dos evangelhos mostra isso. O Senhor Jesus é alguém que nasce em Belém, cresce na cidade de Nazaré. Todas duas localidades absolutamente irrelevantes do ponto de vista geopolítico ou de qualquer outro ponto de vista. Ele cresce numa família de um carpinteiro, José. É provável que ele tenha ajudado seu pai na carpinteria durante toda a sua vida. Mas acontece algo com esse homem, com esse rapaz. Quando ele atinge ali por volta dos 30 anos, ele começa a pregar. E a sua pregação encontra guarida entre os mais simples do povo. As pessoas se maravilhavam com as suas palavras. Mas as suas palavras também eram seguidas de sinais e de maravilhas. Jesus realizava milagres. Curava aqueles que eram incuráveis. Curava cegos. Curava homens leprosos. Curava homens que estavam absolutamente paralisados. Curava até gente que já havia morrido. Ele ressuscitava mortos. O Senhor Jesus, de fato, tinha uma carreira impressionante. E agora nós estamos observando aqui em Mateus, no capítulo 21, já o último quinto da sua vida. Mateus dedica 20% do seu evangelho a esses últimos capítulos. E ele inicia essa narrativa final de Jesus com essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jerusalém, aquela cidade voltada para a adoração. A cidade que recebia e que tinha no centro da sua vida o templo. O templo, esse lugar de adoração, esse lugar todo organizado, ornamentado e construído, baseado nas orientações do próprio Deus, era o lugar que deveria receber com maior honras esse profeta extraordinário chamado Jesus. Mas, como eu disse a vocês, parece, mas não é. O templo, esse lugar que estava voltado e deveria ser dedicado à adoração do Deus vivo, esse lugar que deveria servir de luz para as nações, era um lugar que tinha sido absolutamente corrompido. Isso, queridos, não era novidade nas Escrituras. Nós observamos o próprio povo de Israel na sua história, povo esse que havia sido chamado para ser luz das nações. Nós observamos esse povo mesmo se corrompendo em diversas circunstâncias. Nós vemos essa corrupção manifestada em momentos que Israel seguia ídolos, em momentos que Israel se juntava com nações pagãs. Nós vemos isso sendo denunciado pelos profetas. Nós vemos Moisés combatendo isso de maneira muito enérgica e muito cedo. nós vemos, queridos, continuamente e constantemente isso acontecer. Isso também não é novidade na história humana. Não é novidade para nós. Não era novidade para Paulo. Não era novidade para João. João, Paulo, Pedro, todos eles enfrentaram, nas suas experiências como pastores, como líderes eclesiásticos, a corrupção tentando invadir a igreja, o mundanismo tentando invadir a igreja. O mundanismo é tudo aquilo que é contrário ao Senhor Jesus Cristo. É tudo aquilo que se levanta contrário a ele. É toda a prática mundana que procura ofender a santidade de Deus e desviar o homem da adoração única do Senhor Deus. E esse mundanismo é algo que assola a igreja desde que ela existe. E aqui, queridos, Jesus se depara com isso. Jesus se depara com o mundanismo que havia tomado o templo de Jerusalém. O templo era a igreja que os judeus frequentavam. Era a igreja que o povo de Deus frequentava. E essa igreja que o povo de Deus frequentava estava corrompida pelo mundanismo. Então, nessa noite, nesse texto simples, texto do Senhor Jesus Cristo, nós vamos examinar exatamente esse tema, quando o mundanismo corrompe a igreja. Quando o mundanismo corrompe a igreja. E a primeira coisa que acontece quando o mundanismo corrompe a igreja é que as contradições ficam evidentes. As contradições ficam evidentes. Se não vejam, versículo 12 e 13, nós observamos a primeira dessas contradições. A adoração se converteu em negócio. Aqui, cabe uma pequena explicação. O templo era dividido em compartimentos, em átrios, em lugares separados. No centro do templo, nós tínhamos o Santo dos Santos. Era o lugar onde apenas o sumo sacerdote adentrava uma única vez por ano. Um pouco mais exterior a esse, existia o Santo Lugar, onde os sacerdotes adentravam e ali faziam as suas ofertas e faziam as suas atividades sacerdotais. Depois do Santo Lugar, existia o lugar dos homens, dos judeus homens, dos machos. Em seguida, havia o lugar das mulheres. Depois, o lugar dos gentios. Ou seja, o templo, a partir do seu centro, ele ia diminuindo a importância, do ponto de vista dos judeus, das pessoas que ali adentravam. E os menos importantes e até os indesejáveis eram os gentios. E é exatamente nesse lugar, no átrio dos gentios, que se estabeleceu uma feira. Vejam vocês, o único lugar destinado aos gentios tinha sido transformado numa feira. E existem, basicamente, dois tipos de banca ali naquela feira. A primeira banca era a dos cambistas. Os cambistas eram aqueles que trocavam a moeda corrente. Todos os que chegavam a Jerusalém, todos aqueles que iam adentrar o templo, deveriam pagar o tributo referente ao templo. E esse tributo tinha que ser pago na moeda corrente. Então, as pessoas vinham de vários lugares. Nesses lugares, as moedas eram outras. Nesses outros países, nessas outras localidades, a moeda era outra. Então, eles precisavam trocar. Eles precisavam cambiar a moeda para que eles adquirissem a moeda adequada para eles pagarem o tributo. E isso que os cambistas faziam. A história, a tradição, nos diz que exatamente esses cambistas eram os primeiros que aproveitavam dos gentios, aproveitavam daqueles que estavam fora de Jerusalém. Ou seja, as trocas não eram efetuadas de maneira justa. Então, a primeira banquinha que se estabeleceu na feira era a dos cambistas. A segunda é desses comerciantes. Esses comerciantes aqui que vendiam pombas e vendiam outros animais. O que Jesus está mostrando aqui, o texto está mostrando, é que, nesse lugar, existia um comércio dos animais. Esses animais que eram utilizados para o sacrifício. Esse sacrifício, então, que deveria ser ofertado, poderia ser comprado ali no drive-thru do templo. Antes de entrar para você ofertar, antes de entregar o seu animal para que o sacerdote fizesse a imolação apropriada, você tinha que comprar ali naquele local. E isso era bastante prático, porque, vejam, as pessoas viajavam do mundo inteiro. É possível trazer na viagem o animal que você ia ofertar? É possível. Mas também era bem provável que, quando você chegasse com esse animal, esse animal tivesse sido danificado durante a viagem, tivesse sofrido algum tipo de avaria, e a sua oferta não seria aceita. Então, era prático, de certa maneira, se comprar esses animais ali, naquele átrio, ali, logo antes do templo. ocorre que esses animais, ali no tempo, eles, obviamente, eram muito mais caros. Oferta e demanda é uma lei tão antiga quanto os Dez Mandamentos. Quando eles chegavam, quanto mais perto do lugar, mais caros ficavam os animais. E isso impedia, de certa forma, os pobres e aqueles que eram páreas na sociedade de oferecerem adequadamente o seu sacrifício. Mas não era propriamente o comércio, não era propriamente os cambistas que trouxeram a Jesus ira. Não foi exatamente esse comércio que se fazia ali, ao redor do templo, que trouxe a Jesus toda essa ira. O que acontece é que esse comércio estava estabelecido exatamente no lugar da adoração. Observem, queridos, que no versículo 13, ele diz, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, transformais em covil de salteadores. Ou seja, casa de oração aqui pode ser traduzida por casa de adoração. O que Jesus está dizendo é que eles haviam pervertido a adoração. Eles tinham transformado a adoração em um negócio. E essa contradição é absolutamente evidente. Você pode buscar aí na televisão, ou você pode buscar aí nos canais do YouTube, e você vai encontrar muitos e muitos templos, muitas e muitas igrejas que transformaram a adoração em um negócio, e eu diria que talvez até um negócio lucrativo. Mas existe uma segunda contradição bastante evidente aqui nesse texto. E essa contradição é que os sacerdotes que deveriam guardar a adoração, eles se insurgem contra ela. Vocês observam aí no capítulo 15 e 16, Jesus tinha acabado de curar coxos e cegos, e as crianças haviam adorado o Senhor Jesus, haviam exaltado o Senhor Jesus. E isso foi motivo de grande ira por parte dos sacerdotes. Olha que contradição absurda. Aqueles que deveriam guardar a adoração, aqueles que deveriam fomentá-la, aqueles que deveriam preservá-la, são justamente aqueles que se insurgem contra elas. Os sacerdotes haviam se tornado tão corruptos, se tornado tão mundanos, que eles se insurgiram contra a verdadeira adoração. Os historiadores e os comentaristas dizem que esse covil de salteadores era formado exatamente num colúio entre esses cambistas, esses comerciantes e esses sacerdotes. Eles haviam formado um conjunto. E esse conjunto tinha por finalidade explorar toda aquela circunstância e a oferir lucro com toda aquela circunstância. Ou seja, a adoração a Deus, o verdadeiro culto a Deus, o culto oferecido de maneira correta a Deus estava deixado de lado. Tudo tinha se transformado num grande negócio. Jay Carson, ao comentar esse texto, diz que esse covil de salteadores, na verdade, deveria ser chamado de nacionalistas. Era um grupo que apregoava a independência de Israel contra Roma. Era gente que queria empreender com violência uma guerra para que eles se livrassem do julgo romano. Jay Carson, comentando esse texto e mostrando isso, nos mostra de maneira muito clara que talvez seja essa mesmo a verdadeira tradução. Esse covil de salteadores, eles estavam promovendo ali, por meio do seu nacionalismo e, por meio da rejeição absoluta aos gentios, um afastamento destes do templo. Os próprios coxos e cegos eram proibidos de adentrar determinados lugares do templo, ainda que fossem judeus, ainda que fossem machos, porque eram considerados impuros. Ou seja, nessa mistura entre lucro e nacionalismo, ficava cada vez mais difícil a adoração. Essa é uma contradição absoluta. O sacerdote deveria promover, o sacerdote deveria fomentar, o sacerdote deveria trazer para perto, mas o que ele estava fazendo era afastar o povo. Eles estavam afastando o povo da verdadeira missão daquele lugar, que era a adoração a Deus. Um templo por si só, por mais belo que seja, se não for adornado, se não for preenchido pelo povo de Deus, ele é apenas um prédio, ele é apenas um lugar sem vida. E esses homens estavam extorquindo, estavam se aproveitando da sua posição privilegiada para oferir lucro, para ganhar dinheiro. Nós vemos isso claramente nas acusações que Jesus faz em Mateus 23, do versículo 13 ao versículo 36. Uma contradição absoluta, uma contradição absoluta, queridos. Sacerdotes que deveriam conduzir a adoração estavam afastando o povo da adoração, estavam se insurgindo contra a adoração verdadeira, e a adoração que deveria ser prestada havia sido convertida em negócio. A outra contradição subjaza a essas todas. Você vai se lembrar que Israel foi chamado para ser luz para as nações. Israel foi chamado para ser bênção para as nações. Israel nunca foi chamado para se ensimesmar. É bem verdade que existem várias ordens por parte do Senhor Deus, na sua lei, para que Israel não se misturasse com o mundo, para que os filhos de Israel não se casassem com as filhas do mundo, para que não houvesse contaminação por causa das práticas das idolatrias. Mas também é verdade que o texto, lá no chamado de Abraão, fica bastante claro que a família de Abraão, ou seja, o povo de Israel, seria luz para todas as nações, seria um bênção para todas as nações. O chamado de Deus para a igreja é um chamado, sim, para a adoração, é um chamado, sim, para a pureza, mas é um chamado também para ser luz para todas as nações. Uma igreja que começa a segregar pessoas, uma igreja que começa a separar as pessoas, uma igreja que começa a classificar as pessoas, uma igreja que começa a se valer das suas prerrogativas de adoração, do seu conhecimento sobre o culto a Deus, para separar e para oferir lucro, certamente é uma igreja que já se perdeu e já perverteu a adoração, a santa adoração a Deus, e a transformou em um negócio. E essas contradições, elas são absolutamente evidentes. E aqui fica uma pergunta. Daniel, se as contradições são evidentes, se nós percebemos que o mundanismo corrompeu a igreja, se isso para nós tem ficado cada vez mais claro, o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer diante de uma igreja que talvez tenha sido tomada pelo mundanismo? O próprio texto nos orienta e Jesus tem duas receitas bastante claras para que nós hajamos no meio dessa calamidade. E a primeira receita que ele nos dá se encontra no versículo 12 a 14. Ele diz, reoriente os afetos. Primeira receita, reoriente os afetos. Observem, queridos, que aqui nós encontramos o Senhor Jesus de uma maneira um pouco diferente. O Senhor Jesus é reconhecido no Novo Testamento todo como um homem manso e humilde. Jesus não perde as estribeiras. Jesus não discute. Jesus não entra em brigas. Jesus não entra nesse tipo de confrontação. Ele não sai no braço com ninguém. Mas aqui nesse texto, aqui em Mateus, nós encontramos um Jesus diferente. É alguém que está irado com aquele estado de coisas. Imaginem, queridos, encontrar a sua noiva absolutamente pervertida, absolutamente deturpada da sua missão. É isso que Jesus tinha encontrado. Ele tinha encontrado o templo absolutamente caído, quebrado e sendo usado para uma outra finalidade, sendo usado para o pecado e não para a adoração a Deus. É por isso que a ira de Jesus se acende. Lá em João, no capítulo 2, os comentaristas creem que ali é outra entrada de Jesus no templo. São duas vezes que Jesus entra no templo. E lá naquela ocasião, João nos conta que Jesus fez, inclusive, uma espécie de chicote. E lá ele cita claramente que o zelo da casa de Deus o consumiria. O Senhor Jesus aqui está zelando pela pureza da casa de Deus. E essa é a primeira atitude que a gente precisa tomar para reorientar os nossos afetos. Nós precisamos limpar a sujeira. A igreja, orientada pela instrução bíblica, pela instrução que nós encontramos no Novo Testamento, ela tem um instrumento bastante importante que deve ser usado, que é a disciplina eclesiástica. Os líderes da igreja, os presbíteros e pastores, regentes, presbíteros regentes e presbíteros docentes têm a prerrogativa de exercer a disciplina eclesiástica. A disciplina, ela sempre tem o objetivo de restaurar. Ela sempre deve ser utilizada em primeiro lugar para restaurar a comunhão daquele que está em pecado. Mas também nós encontramos no Novo Testamento circunstâncias, o próprio apóstolo Paulo orienta em que há circunstâncias que as pessoas precisam ser simplesmente expulsas da igreja porque não estão em conformidade com a adoração a Deus. Não se arrependem. São reincidentes nos seus pecados e não querem arrependimento e não querem nada com Deus. Gente, assim, queridos, não tem lugar na adoração. E Jesus deixa isso muito claro. Aquele lugar, aquele lugar que tinha sido destinado para os gentios, aquele lugar que era um lugar de culto, de adoração estava sendo utilizado por esse covil de salteadores, esses nacionalistas aproveitadores e corruptos para afastar para afastar aqueles que deveriam e precisavam se encontrar com Deus. A igreja precisa ser limpa, entendendo e compreendendo e discernindo as contradições que o mundanismo promove dentro de uma igreja. É necessário que, com firmeza, se atue para que se limpe a sujeira que é promovida por esse tipo de grupo. As igrejas, queridos, precisam se atentar para isso. Os líderes eclesiásticos precisam se atentar para isso. Eles não podem se corromper, eles não podem se dobrar como aqueles sacerdotes haviam se dobrado, eles não podem ser comprados como aqueles sacerdotes foram comprados. Eles precisam exercer esse papel que o Senhor Jesus exerceu aqui com tanta energia. Mas preste atenção que esse movimento é um movimento de entra e sai, é um movimento de mão dupla. Se de um lado Jesus expulsa aqueles que são salteadores, expulsa aqueles que estavam promovendo todas aquelas ações que deturpavam a adoração a Deus, por outro lado, ele faz a gente se achegar a ele. Observem, queridos, que no versículo 14 se achegam no templo cegos e coxos e ele faz algo extraordinário, ele os cura. Observem, queridos, como Jesus reorienta os nossos afetos. Primeiro, ele deixa bastante evidente a perversão e as contradições do mundanismo de uma igreja contaminada pelo mundanismo. Ele deixa isso bastante claro e ele deixa isso bastante claro de modo enérgico. ele não compactua com isso. Ele deixa evidente que ele não compactua com esse tipo de ação. Aquela não era a casa de Deus. Aquela não era a casa dedicada à oração. Aquilo ali era um comércio. E aquele prédio havia sido construído, havia sido destinado para adoração a Deus. Essas coisas são incompatíveis, vamos limpar. Mas existe uma razão muito simples para isso. É porque essa casa de adoração tem que receber aqueles que o querem adorar. E aqui, queridos, ele recebe os cegos e os coxos e ele os cura. Queridos, como é maravilhoso como Jesus reorienta os nossos afetos. Ele afirma, sim, a Bíblia é muito clara na ira de Deus contra o pecado, mas ela também deixa bastante evidente que a solução do pecado e a cura para nós se encontram numa pessoa na pessoa de Jesus Cristo. Lá em Mateus 22, Jesus conta uma parábola logo nos textos, no texto posterior, no capítulo posterior aqui. Em Mateus 22 é o capítulo do grande banquete. E a grande lição desse capítulo é que o rei havia convidado gente importante, gente proeminente e essas pessoas rejeitaram o convite. Elas rejeitaram o convite do banquete, da festa das bodas e elas recusaram adentrar nessa mesa. E aí a mesa estava posta, havia comida em abundância e o que esse grande, o que o dono do banquete faz é convidar todos aqueles que são necessitados e esses que são necessitados eles adentram e correm para esse banquete. O que Jesus está revelando aqui é que aqueles que foram durante toda uma vida receberam todos os segredos, ouviram todas as profecias, foram visitados por todos os grandes homens de Deus, tinham sido convidados para um banquete, mas estavam recusando se assentarem na mesa do rei e agora o que o senhor Jesus faria era convidar todos esses necessitados, todos esses simples da terra e ele os receberia nesse belíssimo banquete. O senhor Jesus está reorientando os nossos afetos quando ele mostra de maneira clara que o que nós estamos trocando é morte por vida. Aquele tempo conquanto fosse belíssimo ainda que tivesse toda a possibilidade e toda a arquitetura para que a adoração fosse prestada de maneira correta era um lugar de morte e agora o que Jesus estava dizendo é que ele mesmo era o lugar de vida ele era maior do que o templo ele poderia promover a vida que o templo não mais promovia. o senhor Jesus está então aqui fazendo algumas das suas ações messiânicas mais proeminentes. O senhor Jesus está deixando claro que o tempo de Isaías 35 no qual os coxos os cegos os desvalidos seriam curados estava chegando porque o Messias estava presente o Messias estava presente no templo. O próprio ato de limpar o templo fazia parte da expectativa messiânica que tinham em Jerusalém que tinham em Israel. O senhor Jesus está promovendo aquilo que o Messias promoveria e isso é uma radical e nova experiência. O senhor Jesus está no templo. Isso, queridos, me chama a atenção. Me chama a atenção porque, apesar de tudo, Jesus está no templo. Apesar de todas as corrupções, apesar de toda a perversão, o senhor Jesus está no templo. Lá em Apocalipse, quando João recebe a ordem de escrever cartas para as igrejas, há algo que é comum a todas elas e o que é comum a todas elas é que Jesus é o dono dessas igrejas e ele está no meio das igrejas. Igrejas com erros terríveis, erros teológicos, erros morais, mas são igrejas que ainda recebem a presença de Jesus. Talvez você faça parte de uma dessas igrejas. Talvez você se identifique com essas terríveis contradições. Talvez a sua igreja seja um belo prédio com toda a parafernália eletrônica tecnologicamente avançada que é possível nos dias de hoje. Talvez a sua igreja seja presidida presidida por alguém que tem uma belíssima voz, seja eloquente, seja sedutor nas suas pregações. Mas talvez seja uma igreja tomada pela lógica de mercado. Talvez seja uma igreja que deixa bastante claro que tudo aquilo ali custa muito dinheiro e que você precisa ofertar para que você encontre cura. Mas você oferta, oferta, vai de campanha em campanha e não encontra cura porque provavelmente você está num templo que se perverteu e que transformou a adoração em negócio. Mas deixe-me lhe dizer uma coisa. Jesus está no templo. Jesus está julgando todas essas coisas. Jesus está deixando essas contradições evidentes e Jesus está pronto para curar, curar todas as feridas que são causadas por essas perversões na adoração. Perceba, queridos, a adoração prestada de modo incorreto, a adoração que se vale dos métodos de marketing e que o mundanismo apregou é uma adoração que promove feridas incuráveis. Promove feridas incuráveis. Mas Jesus está no templo. Jesus está presente e Jesus pode fazer aquilo que o tempo não podia fazer. Jesus podia curar. Jesus é maior do que o templo. Aquilo que o templo representava, aquilo que o templo deveria ser, ele já havia deixado de ser. Ele já não mais era luz para as nações. Pelo contrário, ele era um covil de salteadores. Agora tem alguém que é maior do que o templo e que pode curar as suas feridas. Você está ferido? você se encontra pesaroso por causa dos seus pecados e não encontra alívio em toda a estrutura que as suas igrejas têm oferecido? Volte-se para Cristo. Jesus está no templo e ao encontrar com ele você pode sair saltitando e louvando a Deus de verdade porque ele está no templo. Reoriente os seus afetos. Há uma história muito interessante da mitologia grega. Orfeu tinha sido um dos convidados, um dos convocados para participar de uma missão com os argonautas e essa missão ia acontecer e eles estavam no mar se deslocando por meio de um barco, de um navio. E eles precisavam passar num lugar e esse lugar era um lugar que era conhecido por ser repleto de sereias, criaturas mitológicas e essas criaturas mitológicas cantavam e tinham um canto muito bonito e esse canto promovia um certo torpor nos marinheiros, eles se encantavam com aquele canto e assim eles eram atraídos por essas criaturas que terminavam por afundar os navios e terminar com aquelas missões. E era o único lugar que eles poderiam passar, não havia como dar volta e eles não sabem o que fazer. mas Orfeu era um músico bastante habilidoso e quando ele tocava lira tudo se acalmava, tudo se transformava em beleza e o que eles fazem é que enquanto eles estão passando por esse lugar Orfeu começa a tocar a sua lira e a música de Orfeu é tão poderosa, tão inebriante, tão arrebatadora que faz com que a música das sereias o canto das sereias se torne uma música absolutamente irrelevante. O que Jesus está fazendo aqui de maneira bastante prática é mostrar isso. Enquanto o templo arrogava para si uma prerrogativa que já não tinha por causa da sua perversão, Jesus é o Orfeu dos nossos corações, ele traz cura para nós, ele reorienta os nossos afetos. Se nós olharmos para Cristo e nos inebriarmos com ele e se nos deixarmos embebedar por ele e se nós permitirmos que ele invada a nossa vida e se ele nos chamar e se ele nos convocar e se ele nos curar todo o canto da sereia se tornará um horrível ruído que nós poderemos desprezar. Ruídos esses que são bastante estridentes mas que certamente são abafados pela graça do Senhor Jesus que está no tempo. Reoriente os afetos promova a reorientação dos afetos e essa reorientação dos afetos se promove mostrando que o Senhor Jesus é aquele que pode curar o que templo nenhum pode que Jesus é aquele que pode fazer aquilo que templo nenhum pode fazer ele pode nos curar de maneira absoluta. Reoriente os afetos mas o segundo e último conselho que Jesus dá aqui nesse texto para que nós enfrentemos o mundanismo que às vezes corrompe a igreja quando a igreja é tomada pelo mundanismo é reconheça os fiéis. Lá nos versículos 15 e 16 nós vemos algo bastante irônico Jesus cura esses cegos Jesus cura esses coxos e quando eles observam essa cura que Jesus promove e eles e os sacerdotes veem as crianças cantando e exaltando o filho de Davi eles se indignaram. O que é irônico nessa história? Queridos os sacerdotes são aqueles que dominavam o Velho Testamento os sacerdotes são aqueles que conheciam toda a lei os escribas conheciam profundamente o texto bíblico e eles ficam indignados diante da adoração eles ficam revoltados com a cura que Jesus empreende eles sabiam que aquele templo era lugar de cura que aquele templo era lugar de adoração mas exatamente quando isso acontece o que acontece no coração deles é que eles ficam indignados preste atenção o senhor Jesus que é o sacerdote por excelência fica indignado e irado com o comércio no templo já os sacerdotes que deveriam ser semelhantes a Jesus e que deveriam apontar para ele ficam indignados com a adoração real queridos o estado do judaísmo era irremediável não tinha mais jeito Jesus mesmo diz um terrível vaticínio lá em Mateus no capítulo 23 ele chega olha para esse templo ele diz esse templo vai ser derribado isso vai acabar acabou o judaísmo acabou esses homens são absolutamente irremediáveis e o que ocorre no ano 70 é exatamente isso o general Tito vem e destrói o templo acaba com o templo acaba com Jerusalém a profecia de Jesus se cumpre e uma das razões é exatamente o que está posto aqui esses homens ficam indignados quando o que deveria acontecer acontece ou seja quando a adoração real acontece e quando a cura de fato ocorre que estado terrível era desses sacerdotes esses homens que deveriam guardar a adoração e deveriam promovê-la na verdade ficam indignados quando essas coisas acontecem queridos Jesus o tempo todo se fia nas escrituras e aqui não é diferente ele evoca o salmo 8 versículo 2 para afirmar que o que aquelas crianças estão fazendo é exatamente adorar em espírito e em verdade são crianças que perceberam quem Jesus era o filho de Deus o Messias aguardado aqueles sacerdotes que poderiam apregoar que poderiam dizer que reconheceriam o Messias dado o seu grande conhecimento textual dado o seu grande conhecimento da lei eles não foram capazes de reconhecer o Senhor Jesus observem queridos como é irônico isso eles estavam perto da Páscoa as ofertas estavam chegando os povos estavam chegando o próprio templo estava um brinco bem arrumado para receber toda aquela para receber toda aquela festa para receber todos aqueles sacrifícios e aquele que era o alvo de todas essas festas aquele que representava aquele que unia todas as características para as quais as festas os ritos e o próprio templo apontavam não eram reconhecidos pelo contrário era desprezado o Senhor Jesus que era o verdadeiro templo que era aquele que deveria ser reconhecido diante das grandes pistas templo as festas os ritos aquele para o qual todo o Velho Testamento aponta estava sendo rechaçado estava sendo humilhado e empurrado para fora do próprio templo pelos sacerdotes queridos que situação irônica mas há algo maravilhoso isso aqui o Senhor Jesus reconhece os verdadeiros adoradores e os verdadeiros adoradores são aqui reconhecidos por meio dessas crianças essas crianças simples que pouco sabiam mas que haviam discernido que elas estavam diante do rei dos reis do senhor dos senhores quer resolver a situação do mundanismo que corrompe a igreja reconheça os fiéis perceba quem eles são e fiéis são aqueles que centram a sua adoração no Senhor Jesus Cristo há muito querido queridos a ser restaurado há muito a ser reformado a adoração se perdeu a adoração já não é cristocêntrica a adoração já não é pautada pelas escrituras mas nós temos esperança porque Jesus continua no tempo nós queridos que percebemos essas contradições e que clamamos por um tempo em que a igreja se voltará cada vez mais para o Senhor Jesus Cristo precisamos reorientar os nossos afetos e reconhecer os fiéis em meio a toda a congregação para que nós nos unamos a eles e para que nós mesmos reconheçamos algum aspecto do nosso coração que tem se pervertido e assim caminhemos em direção a verdadeira adoração para que a igreja seja aquilo que ela foi chamada para ser que é o povo que adora a Deus e que ilumina essa terra escura em que nós habitamos nós estamos queridos enfrentando uma grande calamidade esse vírus tem promovido e tem trazido à tona a grande desesperança e a grande desilusão que o homem tem experimentado durante todos esses séculos e a igreja precisa nesse tempo de escuridão ser luz para as nações e a igreja é luz para as nações quando de fato ela adora aquele que é o centro da igreja que é o Senhor Jesus Cristo adoremos o Senhor Jesus Cristo exaltemos aquele que veio para nos curar dos nossos pecados e aguardemos com o coração bastante expectante a vinda daquele que há de restaurar todas as coisas e que há de nos buscar quando o mundanismo corrompe a igreja a solução é a pessoa do Senhor Jesus Cristo reconheçamos isso e nos voltemos para ele no nome de Jesus amém e nos sai todo o